Parei o anticoncepcional há um mês e meio. O uso de anticoncepcional pode atrapalhar nos exames? Ela refere que tem baixa reserva ovariana, que usou o anticoncepcional durante bastante tempo e faz um mês e meio ela parou. E faz uma pergunta importante. O anticoncepcional pode atrapalhar nos exames? Sim, o uso prolongado de anticoncepcional pode fazer com que a expressão de teus folículos seja menor. E os folículos, na verdade, eles são os que produzem o hormônio antimileriano. Então, nossa reserva ovariana, ela tem uns folículos que estão guardados que não produzem o hormônio antimileriano. Logo, temos uns folículos que são os que saem daqueles guardados que nós temos e que vão se expressar e são os que vão crescer. Eu posso, sim, ter um número diminuído por causa do anticoncepcional durante muito tempo. Mas, você já esperou um mês e meio? Em geral, depois do segundo ciclo, ou seja, parei o anticoncepcional, o mês que vem eu tenho o ciclo normal, na próxima menstruação, ou seja, esperando um mês e meio para eu já menstruar novamente, aí sim eu faria um novo antimileriano e já praticamente consideramos esse hormônio antimileriano como definitivo e não ter o efeito do anticoncepcional. Mas, pelo menos, um mês entre a primeira menstruação parando o anticoncepcional, na próxima já sim podemos fazer e vamos confiar. Segundo ponto importantíssimo, aos 31 anos, por mais que você esteja utilizando o anticoncepcional de maneira contínua e não tenha parado, o hormônio antimileriano não deveria ser 0,09. Então, nós estamos realmente com o hormônio antimileriano muito, muito baixo. Segundo ponto importantíssimo, aos 31 anos, temos um hormônio muito baixo, mas ela pergunta, tenho chances de gravidez natural? E isto é importantíssimo para todas vocês, prestem atenção. O hormônio antimileriano me diz se eu tenho maiores chances normais ou baixas chances de gravidez em casa? Não. O hormônio antimileriano não me diz se minha qualidade é boa ou é ruim. A única coisa que ele me diz é se a quantidade é boa ou não. Então, quando eu tenho um hormônio antimileriano muito baixo, mas eu tenho ciclos menstruais regulares, não haverá alterações nas chances de gravidez. Por esse motivo. Vamos de novo. Com 31 anos, com baixíssima reserva ovariana, tem o hormônio antimileriano 0,09. O que ela precisa fazer? Importantíssimo, checar que toda a fertilidade esteja boa, ou seja, exame da histerosalpingografia para saber se as trompas estão boas, espermograma do marido, se for num centro de fertilidade, é muito melhor e ter acompanhamento médico de um especialista. Por quê? Porque com o hormônio antimileriano 0,1 ou 0,09, nós temos realmente pouquíssimo tempo. Não sei quanto tempo, mas temos pouquíssimo tempo. E cada folículo deve ser aproveitado o máximo possível. Então, se eu tenho 31 anos e eu tenho o hormônio antimileriano tão baixinho e tenho ciclos menstruais, preciso aproveitar meus folículos. Porque existe a possibilidade que eu possa perder esses folículos e de repente comece a ter ciclos irregulares, meu FSH aumenta muito e eu começo a perder minha chance de gravidez. E passaram 4, 5, 6, 7 meses e a gente perdeu isto. Sinceramente, não é o ideal. Em que fazemos com essas mulheres? Tentamos acelerar ao máximo a chance de gravidez ou preservamos os óvulos ou preservamos os ovários e depois deixamos ela tentar em casa. Se de repente para de menstruar, não há problema, nós já temos resguardo com aquela preservação da fertilidade. Abertura 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 Abertura